A Anistia Internacional acusou nesta segunda-feira a Rússia de crimes de guerra na Ucrânia. A organização afirma que centenas de civis morreram em ataques com bombas de fragmentação em diversas cidades. Em um relatório resultante de uma investigação, a ONG de Defesa dos Direitos Humanos afirma ter achado provas que mostram que em sete ataques em bairros da cidade de Kharkiv, no nordeste do país, as forças russas utilizaram bombas proibidas por tratados internacionais.